Servidores municipais de Joinville entraram em greve. O motivo é a suspensão do pagamento do Vale Alimentação em períodos de licença a partir do ano que vem. E no primeiro dia de paralisação, os reflexos já foram sentidos na área da saúde e também na área da educação. Vem cá, coloca na tela, produção. O seu Pedro precisava do remédio. Fiquei sem entendimento, já vim a semana passada, ficou pra hoje. Agora vim hoje, ficou pra amanhã. Quando é amanhã eu venho aqui, Pedro já viaja de novo. Não foi o único, mais gente foi embora sem o atendimento. O seu veio aqui pra... Pra renovar a receita. Agora chegamos aqui, não está desse jeito, né? Toda a vida, né? O ruim é que quem paga é o paciente. Paga a gente, né? A paralisação que iniciou nessa manhã afetou diretamente a unidade básica de saúde da família do São Marcos. Entre as reivindicações dos servidores, o Vale Alimentação, que não será mais pago durante os períodos de qualquer licença legal, como a maternidade ou licença por saúde. Durante a manhã, houve reunião na prefeitura. À tarde, em assembleia, a categoria define se a greve continua ou não. Depende do resultado do encontro, então, dos representantes do executivo e se enseje. E de acordo com a prefeitura, foi divulgado no fim da manhã, 960 servidores não compareceram, o que equivale a 7,62% dos postos de trabalho. Na área da educação, 701 servidores não compareceram e na saúde, 241. Não houve registros em unidades fechadas ainda segundo a nota divulgada pela prefeitura.